O exercício 5, nós temos aí um motor, esse motor tem uma engrenagem que desenvolve uma potência de 0,4 HP quando gira 600 rotações por minuto. Supondo que a tensão de desalhamento admissível seja Tau é igual a 27,6 MPa, determinar o menor diâmetro que pode ser usado em milímetros inteiros, então fazer o cálculo em milímetros, tá? Então mais um exercício, obrigado a você.